Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom pessoal aí que me pergunta bastante o que eu uso Eu uso isso daqui, que é da minha mãe Mas é bom Bom dia, bom dia E se vocês verem aqui onde eu gravo as minhas lives Tem um espelho aqui Vamos arrumar né Mas acho que hoje por causa da câmera não vou precisar não Bom dia, bom dia De manhã normalmente minha mãe faz um café da manhã top Vou mostrar pra vocês aqui Normalmente no Brasil eu comia pão Mas aqui na Coreia os caras já comem arroz já desde manhã Pra ficar bem reforçado Esse aqui é kimchi-jie com carne de porco Esse daqui é costela Um molho, com molho lá Chama Eregalbi e arroz E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Normalmente eu vou de bicicleta pro trampo Mas hoje eu vou ir de busão Pra mostrar um pouco da Coreia pra vocês A câmera vai tremer um pouquinho, tá Espero que vocês entendam Porque eu tô andando e gravando De manhã normalmente tá tudo fechado Ainda mais por causa do Corona O mercado coreano Tem um restaurante que perto de quase tudo Tem metrô, tem ônibus Isso que é bom Restaurante Normalmente os pontos de ônibus são assim Eu vou pegar Vou pegar aquele ônibus O ônibus tá ali, chegando Vamos trabalhar Que amanhã é feriado O ônibus tá ali, chegando Muçamba Música 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 Tchau. Acabei de descer aqui, olha o soldado correndo Acabei de descer, aqui é a minha empresa Mostrar a abelha pra vocês Na real aqui nem tem muita coisa pra mostrar Mas decidi mostrar um pouco do meu dia pra vocês Vambora Música 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 Na real já que essa área é aberta Música 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 E é aqui onde eu fico Tiro bastante, muitos stories E vou continuar o dia E é aqui Meio dia, horário de almoço Vou almoçar Tô com vontade de comer sushi Vou comer um sushizinho aqui Vou mostrar pra vocês como é que é Música Acho que aqui na Coreia, em todos os bairros, tem pelo menos uma rua assim Que tipo, é famosa por comida, sabe Tem vários restaurantes, onde eles ficam todos aglomerados Restaurante coreano Cada restaurante com seu menu diferente Supermercado Com licença E hoje eu vou comer sushi Um restaurante que eu nunca fui Vou ir hoje uma vez Será que tem lugar? Será que tem lugar? Não é Esperar aqui que tem muita gente Ela vai dar um lugar pra mim Tá aí Tá aí Meu almoço de hoje O dom O sushi Água de graça Tchau 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 E assim se foi mais um almoço Vamos voltar pra trabalhar Voltar pra empresa agora No lugar certinho Trabalhar de novo Bora Olha o leitura Até agora que eu trabalho Agora são cinco e meia da tarde Meu expediente acaba seis Terminei o meu serviço mais cedo Porque aqui é Só que eu sou esforçado Aí é assim que acaba o meu dia Fico o dia inteiro aqui Normalmente depois do trabalho Eu vou pra casa editar e tal Mas como eu disse Amanhã é feriado E hoje eu fiz de sair com os meus amigos A gente alugou uma casa e tal Aí eu vou fazer uma parte dois Só com o vídeo mostrando Eu saindo com os meus amigos Então por hoje É só isso Se vocês gostaram do meu vlog Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Se inscrevam no canal Apertem no sininho Pra receber as notificações Sobre os próximos vídeos Então até o próximo vlog Valeu Se inscrevam no canal